O presidente da Ucrânia discursou nos Globos de Ouro e garantiu que não vai haver uma terceira guerra mundial. Entretanto, os mercenários russos em Soldar dizem ter tomado o controlo da cidade. Meio frio arrefece os ârimos pela conquista de Soldar, numa batalha que já terá feito milhares de mortos. A cidade tem sido fortemente bombardeada nas últimas horas, ao mesmo tempo que russos e ucranianos reclamam soberania. Kiev insiste que ainda não perdeu a região e que as tropas estão a resistir, contrariando as informações divulgadas pelo grupo mercenário Wagner, da Rússia, que afirma ter assumido o controlo da cidade. O Kremlin prefere aguardar por confirmações oficiais. Perante uma nova escalada de tensão no leste da Ucrânia, Dmitry Peskov reiterou que Moscovo continua aberto ao diálogo. A Rússia alega, no entanto, que as posições da Ucrânia e do Ocidente impedem qualquer acordo. Crente na vitória sobre os russos, o antigo ator e agora líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, discursou na cerimónia dos Globos de Ouro, que decorreu em Los Angeles. A Primeira Guerra Mundial tirou milhões de vidas, a Segunda Guerra Mundial tirou dezenas de milhões de vidas. Não vai haver nenhuma Terceira Guerra Mundial, isto não é uma trilogia. A Ucrânia vai travar a agressão russa na nossa terra e vai fazê-lo em conjunto com o resto do mundo livre. O chefe de Estado ucraniano foi introduzido pelo ator e amigo Sean Penn, que em 2022 entregou o seu Oscar Zelensky com a missão de o devolver quando a Ucrânia vencer a guerra. A Ucrânia foi introduzido pelo ator e amigo Sean Penn, que em 2022 entregou o ator e amigo Sean Penn, que em 2022 entregou o ator e amigo Sean Penn, que em 2022 entregou o ator e amigo Sean Penn. A Ucrânia foi introduzido pelo ator e amigo Sean Penn, que em 2022 entregou o ator e amigo Sean Penn.